salve galera família tiktok tudo bem com vocês gente hoje chegou uma encomenda extremamente especial aqui para mim aqui o meu amigo o leo artes leo deixa eu abrir aqui meu deus vamos lá a entrega aqui meu amigo chegou aqui a preciosidade o leo artes bambu meu amigo o cachembu 229 cachembu cidade de araguassarirama araçariguama 7 edição paulo meu amigo chegou aqui vamos abrir esse negócio estou mais ansioso que quando a chegada das minhas filhas quando nasceram vamos lá vou cortando vamos bora cortar esse negócio é o leo artes bambu galera vocês que não seguem o leo artes bambu segue ele no tiktok nas plataformas aí ó camarada é um grande artista faz aí da matéria-prima do bambu um instrumento universal de instrumento musical outra trem olha rapaz ué mas nem uma que tem aqui não é é duas mas não sei lá o leo que é isso leo ela tem uma para mim é o cheiro o leo parabéns pelo capricho hein leo nosso deus olha isso gente olha que coisa incrível gente caraca leo nossa que coisa linda maravilhosa o leo agora tem que aprender a tocar leo e como é que começa leo o leo nossa meu irmão parabéns gente olha o capricho gente olha o capricho vem aqui ó a sabedoria coisa principal olha que frase bonita a sabedoria a coisa principal adquirir a sabedoria sim com tudo que possui adquirir conhecimento exata ela é que te exaltará e abraçando a tu ela te honrará a provérbios e provérbios e o capricho 4 versículo 7 e 8 olha olha isso gente nossa leo que coisa maravilhosa leo obrigado leo olha agora eu tenho que aprender a trocar meu deus que coisa maravilhosa leo nossa veio aqueles bombizinhos e essa aqui é pesada hein vamos lá vai acompanhando aí galera você que não acompanha o canal é o leo aço bom vou lá acompanha reconhecemos através olha só isso gente que perfeição olha o acabamento o leo parabéns tá deus abençoe coisa fantástica tô muito feliz com esse presente leo nossa e o cheiro de tá aqui gente tem que sentir aqui olha o capricho a performance dos projetos isso que eu falo a gente o bambu é ó o bambu é incrível né incrível leo aquele chapéu pra você tá deus abençoe muito obrigado aqui vou guardar sete chaves quero aprender a tocar o mais rápido possível tá leo menu básico obrigado mesmo leo que abençoe obrigado aí em breve vou estar retribuindo também levo mandando suas matérias incrível pra você também leo eu abençoe você toda sua família parabéns irmão grande artista eu esse eu eu indico e recomendo tá leo artes bambu galera vai lá juntamente com a bombose e artes bambu aqui também um abraço leo deus abençoe e aí